Opa, e aí, tudo certo? Galera, independente do estilo de artista que você é, se você curte as cores frias ou quentes, se você seleciona com o Subject ou se você é um guerreiro e utiliza a Pentool, todos nós temos uma coisa em comum, já passamos muita raiva no Photoshop. Isso daí vai desde o seu computador fritando pra fazer algum ajuste, o famoso crash da Adobe que tudo fecha e você precisa rezar pra ter tido um autosave, mas também, como no exemplo dessa aula, quando você quer voltar no histórico, mas o ajuste já até sumiu do mapa. Então nesse micro tutorial, é, vai ser bem rápido e curto mesmo, mas vamos aprender a aumentar o número de ações no nosso histórico. Galera, eu falei que o vídeo vai ser bem rápido e acredite, ele vai ser, mas aproveitando pra gerar um tempo a mais, eu queria pedir pra você que está assistindo e curtindo o conteúdo que eu posto aqui no YouTube pra participar aqui dos comentários, deixando suas ideias e sugestões, e até mesmo, se possível, ajudar divulgando com seus amigos e amigas, pra que ele possa chegar em mais e mais pessoas. Então aqui, voltando pro tutorial, dentro do Photoshop já tem o meu histórico carregado de informações, altas brushizadas e um limite de 50 movimentos, vamos assim dizer, que seriam as ações que eu fiz. E pra aumentar o número dessas ações salvas, basta ir em Edit, Preferences, Performance, e aqui em Historic State, que será exatamente onde que a gente vai alterar. Como eu disse, o meu está configurado em 50 movimentos, mas eu poderia adicionar um número muito maior, de até 1000. Só que claro, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, então adicionando um número maior dessas ações, você vai ter também um arquivo muito mais pesado, e isso pode gerar ainda mais bugs dos que eu falei lá no começo do vídeo. Mas então é isso, super simples, eu já consigo retornar alguma burrice que eu fiz, e dessa maneira eu não perco tempo de serviço, ou muito menos criatividade. Mas não se esqueça, seu arquivo vai ficar pesado. Então é isso galera, vou ficando por aqui, obrigado por assistir esse vídeo, e até a próxima.